Legal? Primeiro vamos fazer um teste apenas a título de funcionamento, tá certo? Só para ver se ele atende a necessidade de acionamento. Então, eu vou criar um negócio bem simplório. Vamos lá na área de Express. Bottoms. Vamos pegar uma Push Bottom. Vamos chamar ela de OnOff, né? Vai ser uma Push Bottom Off. O objetivo dela é fazer o acionamento dessa interface de potência. É só para testar, na verdade, isso que a gente está fazendo, tá? E mais o botãozinho Stop parado de programa, né? Como a gente já está acostumado. Então, nada complicado, simples, né? Então, prático, comum. O botão OnOff, o objetivo dele é ligar a nossa lâmpada, apertando esse botão. Pô, já não gosto da caramba pra caramba. Só o teste já não é gosto da caramba. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vocês? Vocês aí, meninas? Tranquilo? 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 Beleza? Maravilha. Então, vamos lá no diagrama de blocos. Aliás, antes de continuar, preciso ligar o gato. Senão, eu também não consigo fazer o teste. É o size. Vai lá. Vem, deixa o mar. No, 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 no. Não é isso. É que você já foi no resumo. Você tem que ir lá no Express. Express. E aí você coloca o elemento. Não. 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 Muito bom. Vou ligar aqui o teste. Tal, pra gente fazer o teste. Isso. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Opa. O elemento. Clicando com o botão invertido. Então, vamos lá, pessoal. Estructores. Vamos criar, vamos criar aqui a nossa área de repetição. Criamos a nossa área de repetição. Nosso botãozinho de stop vem associado à área de repetição. A gente tem toda essa área que vai ser de repetição. E aqui nós temos o botão liga-desliga. Esse botão liga-desliga, ele vai ter a função de enviar o sinal para a nossa saída. Importante. O desenho que eu apresentei ali da interface de potência diz que é um acoplamento óptico. Que a priori, se a gente colocar nível 1, ele aciona o LED. O LED manda um sinal para o transistor, o fototransistor. Ele fecha e aciona o relevo. Isso daqui é apenas uma explicação de que existe um acoplador óptico. Porém, ele internamente, ele pode funcionar de lógica invertida. Isto é, quando eu mando a zero, ele pode ser um populador óptico, um transistor PNP que funciona invertido. Então, assim, no teste pode ocorrer, você fala assim, mas professor, eu estou apertando liga e está desligando, na verdade. Não é, porque ele funciona com lógica invertida. Certo? E aí, com a lógica invertida, a gente também, às vezes, vai ter que fazer um acerto no programa. Simples assim. Tudo bem? Primeiro, esse tipo de botão é um botão on-off, liga e desliga. Isso quer dizer, ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Nem pensar em configurar o DAF e ligar o botão on-off como se você estivesse mandando tensão. Isso não manda tensão. Isso manda on-off, verdadeiro ou falso. Todo mundo entende isso? Zero ou um, Renan André? Está todo mundo claro? Esse cara, o analog out-put, ele manda o quê? Tensão em cima de um valor que você determinar. Está claro isso? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar este on-off como um elemento que vai selecionar qual tipo de tensão vai ser aplicada na minha saída. Então, quando eu mandar este sinal, não vai diretamente mudar, mas numa lógica que eu criar aqui, onde esta lógica vai mandar os valores de tensão para sair. No caso, os valores de tensão serão 5 volts ou 0 volts? Os 0 volts, a priori, deveria ligar o relé. Os 5 volts, a priori, deveria ligar o relé. Pode ser que a gente tenha que inverter a lógica em função do fabricante da forma. Está claro, botões? Sim? Vamos fazer então essa lógica. Então, ligando com o botão invertido, vamos lá, vamos criar uma case structure, vamos lá na parte de estruturas, né? Uma case structure, que é um sistema de definição de caminhos, né? Uma definição de caminhos. Vamos ligar o nosso on-off aqui. E aí, este cara vai vir aqui. Se for verdadeiro, ele vai mandar alguma coisa na área verdadeira. Se for falso, ele vai mandar a informação do falso para nós. Belezinha. Feito isso, agora nós podemos sim configurar o DAC. Então, vamos lá. Configurando o DAC, express. Aí, tanto faz, né? Input ou output. Pode escolher. É a rosto do freguês. Tanto um quanto o outro tem o DAC assistente. A gente leva o DAC assistente. Vamos configurar agora. Ele faz uma inicialização de interpretação se o nosso DAC está conectado ou não. Espera duas horas. E aí, ele começa ali, né? A pergunta é, eu devo agora ir na parte de aquisição de sinal ou geração de sinal? Geração. Todo mundo enxerga que é geração. Que a gente está mandando a informação para fora. Essas coisas, por mais óbvias que sejam, se você errar esse ponto aqui, está tudo errado. Porque você vai tentar plugar e ele não pluga. Aí você vai falar, mas não está funcionando. Não está funcionando porque lá na base você já escolheu o que eu sei errado. Então, geração de sinal. Analog output. Tensão. Sempre tensão. Esta placa não gera corrente. Apenas tensão. Aí tem as portas, né? O análogo output. No caso aqui, eu sugeri que fosse a zero. Tanto faz. Finish. Tem lá a tensão máxima e mínima, 5 e zero. E aqui no Generation Mode, que é a forma de geração de sinal, ela precisa estar on demand. On demand. E dá ok. Ela vai dar um build, né? De envio da informação. Show de bola. Show de bola. E agora, criamos a lógica, né? A informação vinda aqui da nossa chave, ela vai vir para essa estrutura lógica. Não está pronta. Liguei aqui. Aqui é verdadeiro. Foi para a área verdadeira. Por exemplo, eu vou mandar 5 volts para cá. Por exemplo. Até para a gente entender qual é a lógica da placa. E esse tipo de coisa que eu estou falando de placas funcionarem com lógica invertida é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, eu vou botar o 5 aqui. 5. Quer dizer, eu vou mandar 5 volts para a minha saída. Está claro isso? Está claro isso? Agora, se a chave estiver desligada, eu vou na área falso. Numérico. Coloco lá o valor zerão. No mesmo ponto. Zerão. Se aqui for falso, vai mandar 0 para frente. Se for verdadeiro, ele manda 5 para frente. Importante. Precisa ligar a lâmpada na tomada. Tem uma tomada AC que precisa ligar na tomada. Porque eu já dei essa aula. E o professor não está ligando a lâmpada. A lâmpada é queimada. Eu perguntei. Você ligou na tomada? Não. Não tomada. Que tomada, né? Mais ou menos assim. Parece tão óbvio, né? Mas não é tão óbvio quanto a imagem. E aí, manda rodar o programa. E dá um on-off aí. E vê se essa bagaça funciona. Está certo? Ajustem a lâmpada, né? Se precisar. Porque se a lâmpada... Lembrando sempre, pode ter ligado o relé. E... Né? E no ar-condicionado. Funciona? Está invertido. É. Está invertido. Então, ele funciona com lógica invertida. Está certo? Então, como eu quero comentar tudo para vocês. Se ele funciona com lógica invertida, o que nós devemos fazer? Vamos lá, pessoal. Por favor. Ué, vamos lá na parte de diagrama de blocos. E trocamos. Falso passa para sim. E no caso, o true passa para zero. Simples assim. Por isso, os programas de teste, eles são importantes. Está certo? E isso é bem comum, tá, gente? A gente não vai de cara... É, não é, Júnior? Não vai de cara já fazendo a tela principal, como é que vai ficar. Não, a gente faz programas de teste até atender a nossa necessidade. Né? Ele tem na própria placa um... O que foi? Ah, ele deve ter subbatido no carro, porque ele desconectou. Dá um... Pera, ele dá para dar um... Pera, ele perdeu a comunicação. Porque esses carros já estão velhinhos, né? Então, se ele der um mau contato, ele perde a comunicação. Agora, isso da roda, pronto. Agora vai funcionar de novo. Pode funcionar. Outra coisa. Ô, tomada aqui. É, tomada. E olha aqui. Pra melhorar, a gente tem que ver essa tomada. E ele vai... Pra que a tomada... Não, não tem problema. Isso não faz parte. Funcionou? Tranquilo? É isso? Maravilha. Ótimo. Perfeitamente. Funcionou, queridão? Funciona. Parece mágica, né? É, não é? É, exatamente. É, eu só que ele gosta desse tipo de... Não sei se é ruim, mas é esse formato de viada que ele gosta. Viada objetiva. É, enfim, né? Eu não sou viadista, né? Não consigo falar a respeito, mas... Enfim, né? Bom, muito bom. Agora, funcionou, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo bacana, vocês curtiram, acharam legal. Funcionou aí, queridão? Funciona, né? Pelo computador, exatamente. É, é, é top, é top, é top, é top. Agora, exercício. Exercício. Tá? Vamos lá. Exercício. Então, nosso exercício será o seguinte. Obviamente, pessoal, vocês vão criar o diagrama de blocos, enfim, fazendo a coisa toda, né? É, do nosso projeto. Bom, o nosso sistema, como ele vai ser um sisteminha de acionamento, então, nós vamos ter aqui, um start do projeto, isso quer dizer que ele vai rodar o programa. Então, o start, ele vai ter a função de rodar, né, o programa, tá certo? E nós vamos colocar um potenciômetro, que é um K9zinho, certo? Vai ser esse K9zinho aqui. Vamos aumentar só o tamanho dele, tá, pessoal, o tamanho aqui do nosso. Tá aqui. Deixa eu abaixar esse cara aqui um pouquinho. Isso. Aqui. Vamos botar o tamanho aqui. Horário. Horário. É, em horas, né? É, acho que é isso. Aqui vamos colocar 24, né? Que seria de 0 a 24. Horas. Bacana. Muito bom. Vamos ter aqui um texto para os nossos amigos. Cadê, caramba? indicador de texto aqui. É, o indicador de texto, né? Beleza. Maravilha. Bom, vamos lá. E aí, o nosso sisteminha vai ter a seguinte estrutura de funcionamento, a lógica do nosso projeto, né? Poderíamos até fazer ele mais rebuscado, fazer um negócio até mais, né? Para mexer mais com a cabeça de vocês. Mas vamos deixar isso com outro exercício mais, esse aqui vamos fazer um exercício até o que nós vamos ter aí 20 minutos, aí que eu quero ver o pessoal funcionando. Então, ele vai ser um cara que vai ajudar aí as pessoas, né? Isso daqui, pessoal, nós vamos fazer na mão. Mas, numa próxima oportunidade, nós vamos ler a informação de horas mesmo, né? Por exemplo, eu posso ler a informação do relógio, né? Do computador, inclusive. A única coisa ruim é que eu tenho que estar mudando a hora, né? Aqui para fazer alguma coisa aqui, é mais rápido. Então, o que vai acontecer? Nós vamos colocar de que? Das seis horas da manhã até dezoito horas, a nossa lâmpada, ela vai estar apagada. E eu vou mandar a informação, né? De bom dia. Na caixa de texto. Das dezoito horas até às seis horas da manhã, a nossa lâmpada é ficar ligada e a gente vai dar a informação boa noite. Obviamente, isso daqui vai progredir para projetos mais complexos, da gente fazer bom dia, boa tarde, boa noite, fazer umas indicações mais, né? Por enquanto, vamos fazer nesse formato. Então, vocês devem, né? Em cima dessa estrutura, fazer o quê? Nós temos o botãozinho Start de início do projeto. Somente quando eu ligar isso daqui, o sistema funciona, né? Para ele funcionar, certo? Ligou, bom, né? Mandou, show de bola. Maravilha. Se alguém conseguir fazer, que quando desliga aqui, se a lâmpada estiver ligada, ela desliga também, que o estado de impulso seria a lâmpada desligada, seria supra-assum. Mas isso é só para se alguém mexer um pouquinho, estudou um pouco isso aqui, mas não estudou, não tem problema não. Então, tem que olhar a condição aqui do horário, mandar a informação para o usuário, se é de dia ou de noite, dando um bom dia ou uma boa noite para ele, e a lâmpada vai ficar, permanecer ligada somente no período das 18 horas às 6 horas da manhã. Está claro isso para todo mundo? Sim? Pode fazer, pessoal. Vocês têm 20 minutos para fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.